Book Haul de Novembro, parte 2. Tinha prometido que ia haver uma parte 2. Sim, filha, é isto tudo. Não conseguem ver o fim da pilha. Eu ando muito trapalhona a falar. De vez em quando consigo embrulhar aqui as palavras umas nas outras e dar a geneira. Bom, enfim. Book Haul. Será que vai ser tão longo como o outro? Guardem pelo final. Aliás, não precisam guardar pelo final. Eu só vou descobrir quando acabar de gravar. Ou quando estiver a editar. Aliás, é mais isso quando estiver a editar. Vocês, assim que veem o vídeo, parece lá. Este vídeo tem 30 minutos. Provavelmente. Bom, vamos começar então para o início da pilha. Este livro é o Depois... O Depois? Será que... Ok, me interessa. Do Stephen King. É um dos... é o livro mais recente publicado em Portugal, do autor. Apesar de já ter sido publicado há alguns meses. Eu mostrei no Instagram quando o recebi. Por parte da editora. Mas só agora é que ele está a chegar aqui ao canal. Ele já foi publicado em Junho. Já devia ter lido este livro. Mas ainda não. E sempre dá para ler tudo. Bom, este é o Later. É o nome do livro em inglês. Eu confesso que não sei muita coisa sobre este livro. Penso que isto é mais... que seja mais uma novela. Esta novela faz parte de umas novelas que... que o King, de vez em quando, escreve para uma coleção muito específica. Acho que é o Hardcase. Ou Hardcase. Qualquer coisa. Costuma ter umas capas vintage. Eu, se me lembrar, deixo. Acaba aqui. Se não me lembrar, não deixo. Mas ele tem já, pelo menos, 3 ou 4 livros que fazem parte desta coleção. E eu acho que eles têm sido quase todos os outros. Eu não li. Vou ler o meu dia deste. Obrigada a editora, mais uma editora não. Obrigada o Bertrand, que é editora não, mas... por ter enviado o livro. Certeza que vou gostar de ler. Tenho quase toda certeza porque eu tenho gostado quase... quase tudo. Quem não... não é gostado quase de tudo. Mas não posso afirmar isso porque houve... Até agora teve alguns livros que eu desisti e há outros que não tenho interesse nenhum. ou pelo menos não são nenhuma prioridade em ter ou ler. São duas coisas diferentes. Bom... Este foi um livro que andava à procura de casa. A Sofia tinha uma série de livros. Não sei quando que ela perguntou se eu queria algum. E este eu tinha dito que queria. Este é o The Suspicious of Mr. Witcher, da Kate Summerscale. que é um... é sobre... é não ficção. Sobre um crime que se fosse na época vitoriana. Esta capa é absolutamente fantástica. Eu gosto imenso destas edições da Bloomsbury. Bloomsbury Modern Classics. Tenho pena de não ter o... The Song of Achilles, de Madeleine Muller, nestas edições. Mas pronto. Só mesmo por uma questão de capa. Mas o que interessa é o interior do livro. Eu fiz cinco aqui com alguns souvenirs para mim. Espero ler um vídeo destes. Eu sei que tenho em casa outro livro desta autora. Acho que em português. Ele tem vários de... uma ficção sobre crimes que aconteceram na época vitoriana. Portanto é tudo de coisas que deu a gostar. Se a escrita da autora é bom ou não isso. Só vou descobrir quando ler. E enviou-me também este. Mas este foi uma preta. Fortunately The Milk, do Neil Gaiman. Ilustrado pelo Chris Riddle. É um dos poucos livros do autor que eu ainda não tinha. Agora já começa a ser... a ser presente de pontaria a ver quais são aqueles que eu não tenho. É um livro que é tudo ilustrado. Podia ter escolhido uma página mais interessante. Vou mostrar. Vamos postar esta. É random. Estou muito entusiasmada para ler. É algo que pode ser lido para o Cephia Challenge. É uma mistura entre um bocadinho de ficção científica e um bocadinho de fantasia. É Neil Gaiman. Portanto é para gostar. Este livro eu falei sobre ele no meu último vídeo de leituras. Não. Quando eu publicar este vídeo já não é o meu último. Um dos meus últimos vídeos de leituras. Porque foi um livro que... Um livro não. Foi um mangá que eu li. É um livro na mesma. Mas pronto. Enfim. O Fashion Cupcake de Sagan Sagan é um mangá sobre... Eu não queria dizer a minha idade porque isto não é bem a minha idade. Uma das personagens principais está no... Se for uma crise em que basicamente vive só para trabalhar e perdeu o Joie de Vivre. É apropriado de estar em francês e usar uma expressão em francesa. Eu li o livro em inglês. Whatever. E existe uma outra personagem que o vai ajudar a descobrir o Joie de Vivre. Uma francesa terrível. Portanto ignorem essa parte. A alegria de viver. Para dizer assim por português. E está relacionado com comida. É uma história muito fofinha. Eu pelo menos gostei. Achei que era muito fofinha. Porque eu vi a adaptação para a série. Depois fui à procura do mangá. E depois descobri que em formato de livro mesmo publicado só conseguia arranjar em francês. E por isso mesmo ele aqui está em francês. Portanto. É assim. E estou desermada para que saia a continuação. Tenho que começar a bloquear a Amazon. Ou tenho que deixar de ir a Amazon. Porque foi assim que estes dois livros vieram aqui para esta pilha. Estes dois livros são os últimos dois do The Dresden Files. Os últimos que foram publicados. Portanto. O décimo quinto e o décimo sexto. Só vou errar. Isto devia estar escrito aqui em algum sítio. Ingleses estão-me a falhar. Estão-me a falhar. Exatamente. Porque isto não tem nenhum de outro. Mas acho que este é o décimo quinto. Portanto. Background. E depois o último. Peace Talks. Porque eu comecei a ler esta série já há imenso tempo. Tenho ouvido sempre em formato. Eu vou começar a carreter estes livros. A carreter a coleção toda nas estantes. Porque foi uma série que eu gostei bastante. Que gostei e que estou a gostar. Porque este ainda não li. Estes dois. E então tenho estado agora lentamente a adicioná-los às estantes. Estes estavam a preços. Mais o hardcover. O hardcover foi a menos de 5€. Novo. Estava a preços absurdos, não é? Pois. Também acho. E sendo que estes livros. Eu acho que foram lançados. Foi o ano passado. Ou já foi em 2020. Já foi em 2020. É por isso que eles já estão com estes preços absurdos. Faz sentido. Portanto já estou a 10 anos para ler estes dois livros. Shame on me. Não é shame nenhum. Entretanto já vi que o autor já está a trabalhar no próximo. Que me deixa com muita vontade de quedar nestes. E de adicionar os churros que me faltam. Que ainda são alguns bastantes. Bastantes. O meu problema é que eu tenho uma fixação. Porque eu quero estas capas. Eu quero as capas inglesas. Enquanto que as edições americanas até são mais baratas no bolso. Mas eu queria. Eram estas edições em tudo. No entanto. Como eu já tinha um hardcover. Porque a Corina tinha encontrado-a numa charity shop. E entretanto agora adicionei este. Acho que daqui a pouco acontece a mesma coisa que acontece com outras colecções. Que vale tudo. Desde que seja a edição mais barata. Vale tudo. Mas se existirem estas. Eu preciso ir estas. É pá. Manias. Manias. Cada um tem as suas. Este. Ele. O ano passado. Quando eu li. Não existia em formato físico. Entretanto. Foi publicado em formato físico. Isto é um conto. The Archronology of Love. Da Caroline M. Joaquin. É um livro de ficção científica. E estava numa revista. E foi assim que eu a li. Na revista Lightspeed. Que é uma revista de. Maioritariamente ficção científica. Mas também tem algumas coisas de fantasia. Este. Esta autora foi-me recomendada. Pabula Melcar Monteiro. E. Eu gostei imenso de ler este ponto em particular. Quero ler mais dela. Ainda não li. Espero fazê-lo um dia destes. Mas. Quando tu. Quando vi uma publicação da autora. A dizer que. Ia assinar alguns livros. Já não sei. Em que evento. Ou o que é que era. Percebi que livro existia. Que já existia em formato de livro. Então. Decidi que queria ter. Nos instantes. Ora. Por culpa dos. Do prémio Ursula Calhoun. Eu comprei dois livros. Que estavam nomeados. Para. Para esse prémio. Que eu achei que eram interessantes. E que eu comecei a ler. E estava a gostar tanto. Que. Achei que. Bem. Não vou só ler em formato. Digital. Quero ler. Quero ter isto. Em formato físico. Primeiro. É o. After the Dragons. De Cinthia Zhang. Que eu. Penso que já falei sobre ele. Nas minhas leituras. Setembro. Mas posso deixar o link. É. É. Eu gostei muito deste livro. Foi. A única leitura. Que terminei com a Cypia Challenge. Apesar de. Não é um livro. Em que a ficção científica. Esteja. Como é que vou dizer. Não é Heart Science Fiction. Ou seja. Não. Não é. Parte científica. Move completamente. A história. Acaba por ser uma história. Mais sobre. Pessoas. E relações. das pessoas. Mas tem elementos. De ficção científica. Que está ligado. A alteração climáticas. A. Também. Existe alguma parte. Relacionada com. com pesquisa sobre doenças, o desenvolvimento de uma doença em particular, que faz sentido para a história do livro, mas não é ficção científica pura e dura, soft science fiction. Outro livro que também estava nomeado para o prémio Ursula Galway é este, The House of Rust. Eu não vou tentar dizer o nome da autora porque ainda não fui ver como é que se diz. E foi o livro que ganhou. Acabou por ser este. Eu estou a adorar ler este livro. A prosa da autora é fantástica. Tem uma mistura de influências de contos de fadas, que é uma coisa que eu sempre gostei de ler e que nas minhas últimas leituras tem sido recorrente, ler coisas assim. É fantástico. Esta autora é de Mombasa, no Kenya. E o livro passa-se também a Mombasa. Espero terminar de o ler até o final do ano. Porque também é um livro que eu estou a apreciar e a ler lentamente. E acho que este mês que passou, em outubro, não. Praticamente não tem nada. Um outro que eu também comecei a ler e-book em e-book, porque eu estou a tentar falar tão depressa que depois dá a genera. E depois acabei por comprar em formato físico também. Eu já tinha comprado em e-book, mas comprei em formato físico. Sing Your Sadness Deep, da Laura Moore. É um livro de contos. Algumas coisas podem ser terror, outras coisas são sobrenatural, são estranhas, são... Eu tenho sempre dificuldade em traduzir quando é... Quando é histórias que estão ali a rondar o estranho, de vez em quando tenho dificuldade em traduzir isso para português. Mas pronto. Enfim. Adorei esta leitura. Uma das leituras que mais gostei de fazer até agora este ano. Até agora. Até a leitura que eu li, que já foi no mês de setembro. Eu também falo mais sobre isso nas minhas leituras de setembro, portanto também o vou adiantar muito mais. Seguindo para o próximo... Para os próximos livros. São mais dois livros desta coleção fantástica que eu adoro. Da British Library. E são o Tales of the Weird. Faltam aqui alguns livros porque eu vou mostrá-los noutro vídeo. E portanto aqui vê-se aqui alguns passos. Mas isto já está completamente cheio. Estou quase a chegar a metade da coleção. A celebrar. Portanto, este é o Roarings from Further Out, Ford Weird of Hellas by Alden and Blackwood. Iritado por Javier Aldana Reis. Este para acaso não era uma prioridade porque eu já tenho algumas coisas do Alden and Blackwood. Incluindo algumas em português. Mas esta é uma edição especial com spread edges. Que eles não têm muitas. Mas existem alguns. Mas que estava a metade do preço. Da parte de ser a metade do preço é que foi desfile. Tipo... Foi o que fez eu comprar o livro. Estou-me esquecer da palavra que queria dizer. Portanto não vou usar a analogia que... Que queria fazer. Portanto mais um para a coleção. O outro que eu comprei. Era um que eu já queria ter comprado o ano passado. Mas que ele não estava ao preço que eu queria comprar. E depois quando encontrei o preço que eu achei que estava interessante. E por acaso este foi comprado usado. É o Hunted Houses. Two novelas by Charlotte Riddle. E editado por Andrew Smith. A Charlotte Riddle é uma autora vitriana. Eu já li alguns contos delas noutras analogias de fantasmas que já li e gostei bastante. E este livro. Era um livro que eu também tinha a ideia de ler para um projeto que era da anatomia do livro. Podcast. Que ela já teve sobre casas. E eu fiquei sempre do olho neste livro. Agora é só uma questão de eu ler um dia destes. Nas minhas divulgações. Pela Amazon. Sem fazer publicidade mas fazendo. E eu dei conta deste livro. Que é Medusa's Daughters. Magic and Monstrosity from Women Writers of the Fonds of the Siecle. Da Sildora Gloss. Editado pela Sildora Gloss. Que é a especialidade desta que também é autora. A Sildora Gloss também escreve. Penso que ela escreve fantasia. Fantasiaficção científica. Acho que escreveu duas coisas. Mas a especialidade dela é a época vitoriana. Muito entusiasmada por ser mais um livro com histórias escritas por mulheres. E a época vitoriana. Algumas autoras eu já conheço. Kate Chopin. É uma delas. Vernon Lee. Também. E Nesbitt. Que eu tenho em 31 mil... Ancologias de contos. Willa Cather. Edith Wharton. Charlotte Perkins Gilman. Sim, tenho mais uma edição do Yellow Law Paper. Não vou nos contar quantas é que são. São muitas. Edith Wharton outra vez. Parece duas vezes. Parece duas vezes. E Nesbitt. Charlotte Perkins Gilman. Virginia Woolf. Fora as outras que eu ainda não conheço, mas irei conhecer. E também esta... Esta é daquelas capas que apanha todo o pó. Outra vez essa saga, mas pronto. Goss has gathered a collection of strings. Gothic tales of women, by women. Creating a landscape that is... It is at once timeless and timely. Filled with brilliant, angry, determined women. Who leap right off the page. E isto é um... Como foi escrito? Que para mim vende muito bem o livro. Ou pelo menos vendeu muito bem o livro. Desta coleção isto é publicado por... Uma boa pergunta. Como é que chama esta editora? Lantern Fish Press. Que é uma editora americana. Ok. Existe Carmilla também nestas edições e com comentários. Ou pelo menos com uma introdução da Carmen Maria Machado. E existe também... Um outro... Que eu acho que é o The Yellow King. Agora estou-me a falhar o nome do autor do The Yellow King. E quem é que está a fazer comentário. Ou pelo menos a introdução a esta edição. Mas eu estes dois livros... Eu já tenho outras edições. E por isso não... Ainda não adicionei as tantas. Mas eu vou ficar doido. Porque se eles tiverem mais coisas... Nesta One. They parecem-me ser muito interessantes. Os próximos... Foram... Livros que eu comprei na Amazon. Mas em segunda mão. Não procurem por Amazon Warehouse. Se não gostarem de livros que possam vir em mau estado. Ok. Houve uns que correu muito bem. Houve outros que... Mas eu como queria ter os livros. Não estava assim tão preocupada com essa situação. Um deles é este. É Songs of a Dead Dreamer and Grimscribe. De Thomas Legotti. Que é um autor italiano. E que algumas das coisas dele são equiparadas ao terror cósmico do Lovecraft. E é por causa disso que ele vai parar cá para casa. Veio cá para casa. Veio cá para casa. Ah isto é uma edição americana. Pois sabe o que é que o livro que chamava ser Concar. Isto há coisas que a pessoa só percebe quando tem os livros depois na mão. Porque as edições americanas... Porque as edições americanas... Algumas edições americanas são mais caras do que comprar as edições inglesas. Faz sentido. Eles têm que viajar dos Estados Unidos para a Europa. Portanto é normal que sejam mais caras. Estou muito curiosa com esta antologia. Esta também vai dos Amazon Warehouse. Portanto comprado em segunda mão. Este American Supernatural Tales. Editado e com a introdução de S.T. Joshi. Acho que é assim que se diz. É uma antologia que tem muitos autores que eu já li. Como por exemplo. Washington Irvine. Nathaniel Hawthorne. Edgar Allan Poe. Ambrose Bierce. Robert T. Chambers. Que eu acho que houve o Yellow. Aquilo Yellow qualquer coisa que eu disse. Há um bocadinho. Que eu agora não quero me recordar. Harry James. H.P. Lovecraft. Robert E. Howard. Robert Blotch. Ray Bradbury. Shirley Jackson. Richard Madsen. Stephen King. Thomas Licati. Este senhora. Joyce Carol Oates. Ah, Caitlin R. Kiernan. Portanto. Há quase uma seleção interessante de livros. Isto é um gato. Preto. Mas quase não se vê na capa. Este livro já não vinha em tão bom estado como outros. Mas é só mesmo a capa. Porque o interior está impecável. Livros para os arrepios natalícias. Porque eu claramente não tinha livros sucentes. Precisava de mais. Este. Ghosts of Christmas Past. Editado por Tim Martin. Sim. Exato. Que tem contos do Gaiman. Robert Eichmann. E F. Benson. Muriel Spark. E Nesbitt Amir James. Que são dos autores que conheço. Os outros. Podem pausar a imagem para ele. Para ler. Esta capa tem uma ilustração fantástica. E. E. Era uma. Era uma. Aantologia que já estava doida nelas. Há algum tempo. E agora está a capa. O mesmo acontece com. Esta. Esta capa é muito escritiva. Não é. Exato. foi comprado em segunda mão e já não vinha com a capa. É o The Haunting Season Ghostly Tales for Long Winter Nights. Deixa eu só ver cá antes de fazer um pouquinho que edita porque eu acho que é editado por Bridget Collins. Acho que é isso. E tem estes contos todos e eu acho que isto é tudo autoras. Existe um autor? Exatamente. É tudo autoras de ficção histórica. Que é muito interessante. E é tudo autoras que eu quero ler. Ou que já tenho livros aí. De Bridget Collins tenho o The Binding. Da Emo Jan Ernst & Cora não tenho nada ainda. Da Natasha Pulley também não. Da Jessica também não. Mas da Laura Purcell tenho um. E agora não estou a lembrar o nome dele. Da Kieran Millwood Hargrave tenho também um livro. E da Elizabeth McNute também tenho um ou dois. Por ler, óbvio. Deixa cá ver. Deixa cá ver. Ah, exatamente. Da Kieran Millwood Hargrave queria ler o The Mercy's. Ainda não tenho mas gostava de ler. Da Natasha Pulley é do The Watchmaker, Filigree Street e The Bedlam Stacks. A Laura Purcell é o The Silent Companions. Que eu tenho para ler. Da Imagine Ernst & Cora é The Mermaid & Mrs. Hancock. Que eu tenho curiosidade desde que se saiu. E da Elizabeth McNeil é o The Doll Factory. Que eu também tenho para ler. Pronto. Este livro era o que estava mais estragado dos que eu comprei assim em segunda mão na Amazon. Porque este livro claramente apanhou água. Portanto, por isso é que ele já não tem capa. Mas serve na mesma tela. Por dentro ele está ótimo. As páginas estão ótimas. Portanto, é o que interessa. Os próximos dois livros. É um aquecimento para um próximo Leste de Treves. É uma autora que eu já li um conto. Um conto? Não. Já li uma novela legal. Estes livros são maiores. Eu quero ter tudo desta autora. É o The Devil Crumped In de Anya Alborn. E o Within These Walls. Também de Anya Alborn. Estes livros estavam por menos de metade do preço. Eu não sei se a pessoa que eu também vou oferecer uma edição destes livros está a ver este livro. Portanto, se estiveres a ver e leis Horror e és minha amiga, provavelmente irás receber estes livros durante o próximo ano. Está bem? Se não estiver a ver, não lhe vão dizer. Quem possa descobrir quem é essa pessoa, não lhe vão dizer. É só isso. Eu comprei para mim e comprei para outra pessoa. O Within These Walls é sobre um autor de não ficção de crime. Pronto, de crimes. Não, isto não se fala muito bem em português. Mas, vamos aqui. True Crime Writer. Exatamente. Não tenho maneira de traduzir. Uma pessoa que escreve sobre crimes. Ponto, final, parágrafo. Não. Deve ser. E que está na moda baixo. E tem oportunidade de escrever sobre um criminoso. E as coisas, obviamente, que não vão correr nada bem porque isto é um livro de terror. Portanto, obviamente as coisas não vão correr bem. No The Devil Cracked In. É sobre uma criança que desaparece. Aliás, não é sobre uma criança que desaparece. É sobre crianças que desaparecem em situações estranhas. Parece-me bem. Annie Holborn escreve crianças bastante aterrorizantes. Eu já li um livro dela que tinha uma criança bastante terrorizadora. Porquê que isto não está a focar? Estamos quase a acabar. The Tale of Kenji. De Murasaki Shikibu. Será que é assim que seria? Não faço a mesma ideia. Porque já era um livro que eu tinha curiosidade. E é considerado o primeiro romance. De sempre. Acho que é isto. Acho que não estou dizendo muito barato. A Ana de Me do livro comprou o livro. E supostamente por um ano vai ler. E eu pensei assim. Sempre tive curiosidade em ler. Ok. Se houver uma leitura com os da vou-me juntar. E depois descobri estas edições de Northern Critical Editions. Que normalmente têm textos a acompanhar. Basicamente isto é para académicos. Mais coisa menos coisa. Eu já tenho algumas edições desta editora. E tenho gostado. Daquilo que tenho visto. Este livro foi comprado. Um terço do preço. Em segunda mão. Portanto. Valeu muito a pena. Isto tem... 376 páginas. E mesmo assim não é o livro maior que eu tenho nestantes. É dos maiores que eu tenho nestantes. Mas não é o livro maior que eu tenho nestantes. Os livros maiores que eu tenho nestantes. São os três volumes. Do The History of Middle Earth. Em que cada volume tem duas mil páginas. Sim. Literalmente tem duas mil páginas. Papel de bíblia. Este também é quase papel de bíblia. Um bocadinho mais grosso. Mas que vai ser. Acho que vai ser uma leitura interessante. E por último. É este trolo. Our Share of the Night. De Mariana Henriquez. Henriquez. Que... Pronto. Muito entusiasmada por ter este livro. E se eu tenho um livro aí em português que me foi emprestado pela Sara. Tenho. E eu venho de ler. Em qualquer uma das edições. Só que eu comecei a ler Mariana Henriquez. Em inglês. E agora parece-me estranho. Ler em português. Mas eu até posso ler edição portuguesa. Mas eu quero ter edição de qualquer maneira em inglês. Por que é que eu me estou a justificar? Não sei. Mas estou a justificar. E esta capa é fantástica. E para mim é um dos livros mais aguardados do ano. Que eu já sabia que ia sair. E agora aqui está. Foi este o longo book haul de novembro. Eu acho que já não vou ter muito mais livros que vou mostrar em dezembro. Famous last words. Mas se tiver alguma coisa para mostrar em dezembro depois mostrarei. Juntamente com os livros que eu já sei que vou receber no Natal. Porque fui eu que os escolhi e fui eu que os comprei. Idiotices. Não perguntem. Quer dizer, se quiser perguntar, perguntem. Não há problema. Mas são idiotices. Enfim. Conhecem algum destes livros? Ficaram interessados em algum? Digam nos comentários. E até o próximo vídeo.